Lançado em 1998, Godzilla marcou a tentativa de Hollywood de trazer o icônico kaiju, monstro gigante, japonês para o público ocidental em grande estilo. Dirigido por Roland Emmerich, o filme se afastou significativamente do folclore tradicional de Godzilla, gerando polêmica entre fãs e críticos. Neste vídeo, exploraremos os vários aspectos do filme Godzilla de 1998, examinando sua recepção, desvios do material de origem e impacto duradouro na franquia Godzilla. Sinopse Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e se tornar parte da nossa comunidade cinéfila. O filme acompanha um grupo de personagens liderados pelo Dr. Nico Tatopoulos, interpretado por Matthew Broderick, enquanto eles tentam impedir o ataque destrutivo de uma iguana mutante, que é erroneamente chamada de Godzilla. A criatura, nascida de testes nucleares no Pacífico, causa estragos na cidade de Nova York, levando militares e cientistas a elaborar um plano para impedir seu ataque. Nos bastidores A concepção de um Godzilla americano teve origem em 1983, quando o diretor Steve Miner adquiriu os direitos e montou sua equipe. O design proposto para o Godzilla era uma fusão da aparência clássica do monstro com a de um tiranossauro Rex. Infelizmente, devido à rejeição dos estúdios, o projeto foi cancelado. Em 1992, a Tristar Pictures obteve os direitos da franquia Godzilla e iniciou os planos para um novo filme. Nos primeiros esboços, Godzilla seria mais semelhante ao original, mantendo todas as habilidades tradicionais e enfrentando outro monstro. Contudo, devido a restrições orçamentárias, esse roteiro teve que ser descartado. Em 1996, Roland Emmerich foi contratado para criar novos rascunhos, decidindo, no entanto, desenvolver o filme conforme sua visão, resultando em um Godzilla diferente do original e desprovido das habilidades tradicionais. Um dos elementos mais polêmicos do filme Godzilla de 1998 foi a reformulação radical do monstro titular. Partindo da versão clássica da Torro, o Godzilla americano foi retratado como uma criatura elegante e mais reptiliana com um pescoço longo e uma série de espinhos dorsais correndo pelas costas. Esse afastamento do visual tradicional irritou muitos fãs obstinados de Godzilla, que sentiram que a essência do icônico kaiju havia se perdido na tradução. A narrativa do filme Godzilla de 1998 também tomou liberdades com a mitologia estabelecida de Godzilla. Em vez do típico enredo de Godzilla envolvendo as origens nucleares do monstro e seu papel como uma força da natureza, a versão americana introduziu uma trama centrada em torno de uma iguana mutante, causando estragos na cidade de Nova York. Matthew Broderick estrelou como o Dr. Nico Tatopoulos, um cientista trazido para estudar a criatura, enquanto Jean Reno interpretou um agente de inteligência francês. O foco centrado no ser humano e a mudança significativa da história tradicional de Godzilla receberam críticas mistas. Apesar de sua recepção divisiva, o filme Godzilla de 1998 teve um impacto duradouro na franquia. Toho, o estúdio japonês por trás dos filmes originais de Godzilla, respondeu reiniciando sua própria série com Godzilla 2000, em uma tentativa de recuperar o legado do personagem. O desempenho abaixo do esperado do filme americano também levou a um hiato prolongado de Godzilla em Hollywood, até o reboot bem-sucedido em 2014 com Godzilla, dirigido por Gareth Edwards. Crítica Após seu lançamento, Godzilla de 1998 enfrentou uma recepção crítica mista. Enquanto alguns elogiaram o filme por seus efeitos visuais e sequências de ação, muitos o criticaram por sua saída do material de origem e falta de respeito pelo legado de Godzilla. A ênfase do filme no espetáculo blockbuster, em detrimento de uma narrativa coerente e fiel, deixou alguns espectadores insatisfeitos. O filme foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais, mas perdeu para What Dreams May Come. Teve um orçamento de 130 milhões e uma receita bruta de um pouco mais de 379 milhões de dólares. No site Rotten Tomatoes, o filme tem uma avaliação de 20% com base em 150 opiniões dos críticos, enquanto a avaliação do público foi de 28%. No site Metacritic, o filme tem uma avaliação de 32% com base em 23 avaliações dos críticos, enquanto a opinião do público foi de 5%. No IMDB, o filme possui uma avaliação de 5,4 de 10. O título original do filme era Godzilla vs. The Griffon, explorando um confronto entre o icônico Godzilla e uma criatura mítica chamada Griffon. 2. Apesar da recepção pouco entusiasmada à Godzilla, os planos para uma trilogia persistiram. Foi elaborado um roteiro para uma sequência em que uma das proles de Godzilla enfrentaria um inseto gigante em Sydney, Austrália. Contudo, diante da decepção relativa com o filme inaugural, a Tristar optou por reduzir o orçamento. Emerich retirou-se do projeto e a Tristar abandonou a empreitada. 3. Na cena em que Godzilla persegue um ônibus escolar, o motorista é interpretado por Frank Welker, renomado por dar voz a personagens como Scooby-Doo e Fred Jones em desenhos animados populares. 4. Apesar de as sequências não terem sido produzidas, Godzilla não encontrou seu fim definitivo. Godzilla The Series estreou na Fox Kids em 1998, mantendo-se no ar até o ano 2000. Nessa animação, o personagem Dr. Nick Tattopoulos, nomeado em homenagem ao designer de produção, descobre um ovo sobrevivente. Esse filhote, posteriormente, estabelece uma ligação com ele e cresce para se tornar um protetor da humanidade. 5. O diretor Roland Emmerich tinha o desejo de filmar a cena em que Godzilla ataca a cidade de Nova York no World Trade Center, mas a equipe de produção enfrentou dificuldades para obter permissão. Cara, eu vi esse filme no cinema e na época achei bem mediano, mas comparando com os últimos filmes que vi do bichano, até que esse daí não é tão ruim assim. A nota do canal será 5. E já sabe, se você é inscrito no canal e gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe para fortalecer o canal, e quanto a você que não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber mais de nossos conteúdos. Estou deixando o código de QR Code no canto da tela para quem gosta e deseja apoiar o canal até a sua monetização. Abraço, galera, fiquem com Deus e até a próxima! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma